Plantão Zeminas, TV Online. Após o assalto à mão armada ao auto-atacado sul-mineiro nesta quinta-feira, 17 de abril, na qual os bandidos renderam Guilherme Gonçalves e o mantiveram no veículo durante a execução do crime. Depois seguiram pela estrada vicinal que liga Guaxupé a Muzambinho, passando pelo bairro Patrimônio e o deixaram nas proximidades do alto-posto Guatapará. Eu estava subindo a rua próxima à Vila Campanha, três caras pularam da minha frente armados, um revólver, e entraram para dentro do carro, me fizeram de refém. Ali perto mesmo, fiquei um tempo de refém dentro do carro, e depois voltaram e saíram correndo com o carro, sem rumo, destino certo. Aí depois eles seguiram para que lugar? Para rumo a Muzambinho, ali, a estrada de terra, nova floresta. E aonde eles se deixaram? Na estrada. Você foi de carona até o posto? Como você chegou até o posto de combustível? Ali entre o patrimônio é até perto, fui seguir a pé, até no posto de combustível, para pedir ajuda.